É o GM, no beat, emplacando mais um Curiga, curiga, curiga Abre o teto da panameira, to sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia, os trajadão de gripe Os menor vibe chique, passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vi que antes tu montava lá, hoje vem que eu tô bonito Tu abre o convencível, to sente o ar livre, acelerada Sorria, que Deus acabou de te dar um novo dia Olha na janela essa vista linda Mais um recomeço do jeito que cê pedia E o pai sempre te ouvia E na madrugada que a lágrima rolou Perguntei pra Deus, será que eu sou merecedor? Que tem uma panameira, os bico vai pensar besteira Mas pode tá pesado, a humildade prevalece Como todos os gigantes, os pequenos também crescem Desde a primeira batida, quem me conhece, conhece Me tromba no baile da tira que nós vai sair de chat O bem, o mal anda por perto Vários de olho no sucesso Vou deixar um forte, leal e sincero Pra quem não dava nada, olha o tudo de teto aberto Vai pro teto da panameira, to sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de grife, os menor vibe chic, passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vi que antes tu não tava lá Hoje vem que eu to bonito, abre o convencível Tão sente o ar livre, acelerada Sonho de menor doideira, é tocar na beira Gastar de maleta e pra isso vários trampa a vida inteira Nessa ilusão já perdi vários amigos e os que não tão na terra Ele peço que com Deus esteja Mil tretas, em meio escuridão negra Eu sou em minha luz acesa e quem sentia fraqueza Por ver nós perdido no breu, tá vendo brilhar tipo estrela Hoje os menor se espera, pois sou mais um que pegava a rabeira Brincava nos Olima de madeira, andava de chinelo com prego na correia Todos passando a cara de Nike lá costeira A fé é a maior riqueza, se fosse tão trazendo Quem for parasita hoje, amanhã tá na sarjeta A truta eu já trampei no doce, já trampei na cena E sei que o melhor bandido é o que usa inteligência E o que era chuva na telha, teto de goteira Virou teto de panameira E pra inveja o que é, vai ser olhar de cara feia Vai ser olhar de cara feia Abre o teto da panameira Tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de gripe, os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas vi que antes tu não tava lá Hoje vê que eu tô bonito Abre o convencível, tô sentindo o ar livre Acelerada Ela gruda em grosso e clete Faz de tudo que eu peço Toda hora caiu perto, mas antes falava não Interessada no sucesso, mas vou dar o papo reto Se eu não tivesse nada, se afastava da opção Hoje pela comunidade eu vou Calando todos que o dia falou Sonhar faz paz, todos tem valor Não botou fé, olha onde nós chegou Fiz de tudo pra tá aqui, senhor Olha o menino que sempre sonhou Que foi em busca não desanimou Mantive a fé em Jesus Cristo Abre o teto da panameira Tô sem tempo com os cara feia E me vê passar um dia Os trajadão de gripe, os menor vibe chique Passa da cara E o tanto que eu já pensei em para que essa porra toda Deixa meu sonho de lado Arrumar o trapo, registrar e pá Mochila pesaba nas costas Era quente e pouca nota Mas sabia que essa porra o dia virá Madrugada em estúdio Garipando de tudo No outro dia antes das set tinha que ripar É só tapar no mundo Verso de vagabundo Quem muito fala não tem disposição pra marchar Confia no que eu canto pra tentar ser mais feliz Tô pra salvar alguns Não só falar do que eu fiz Mais um menor no palco Não tomando de assalto Mostra que a vida vai além que o talco no nariz Rô muita machimão na obra Nóis aplica, nóis assopra Nóis investe onde vai dar algum retorno Pagadão nas caixas e pó de pack Em cada faixa que nóis solta Faz alegria de um rapaz de louco Eu vou cantando um pouco do que eu já vivi De resto é mais de pó pra caminhar Sempre a milhão, sempre por aí O importante mesmo é não parar Roda uma de quatro letra, A, U, D, I Pancadão, roda preta, de bandida Faz até careta pra subir Abre o teto da panabeira Tô sem tempo com os cara feia Quem me vê faz saúde Os trajadão de grife, os menor vibe chique Passa da cara Ela me olha querendo sentar Mas de que antes tu não tava lá Hoje vem que eu tô bonito Tu abre o convencível Tô sente o ar livre Acelerada É o GM No beat E placa no mais um Curica! 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 Curica!